E aí gurizada, beleza? Hoje eu vou mostrar como é que meus cachorros se comportam na hora da alimentação Eu já tinha mostrado em alguns vídeos atrás, mas hoje eu vou mostrar de todos os cachorros que eu tenho Num vídeo só, né? Isso aí, valeu Conta Conta Senta Conta 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 Obrigado.